A quarta-feira foi de protesto em Buenos Aires. Uma multidão fez uma manifestação contra o Fundo Monetário Internacional. Eles exigem que o governo federal priorize o combate à fome e à pobreza. Os manifestantes também pediram que mais recursos sejam direcionados para fins sociais em vez do pagamento da dívida externa. Uma missão do FMI chegou nesta quarta-feira à Argentina para definir a reestruturação da dívida. Este acerto é considerado indispensável pelo presidente Alberto Fernandes. A missão será a primeira do fundo a visitar a Argentina desde que Fernandes assumiu a presidência em dezembro. O peronista substituiu o liberal Maurício Macri, que assinou com o FMI em 2018 um acordo de 57 bilhões de dólares. Fernandes argumenta que a dívida é impagável enquanto o país recupera o crescimento econômico. Por isso, propôs um adiamento dos pagamentos. A Argentina está em recessão desde 2018, com uma inflação anual de mais de 50%, forte desvalorização monetária e aumento da pobreza e do desemprego.